Tava eu, DJ MJ, sabe o que aconteceu? Nós cometemos vários homicídios Seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio que o agulho é louco, tá ligado? E vem sentando na peroca, vai, vai, vai Vem sentando na peroca, desenrola no som Esse é o DJ MJ, desenrola no som Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio DJ MJ, MC J Seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio que o agulho é louco, tá ligado? E vem sentando na peroca, vai, vai, vai Vem sentando na peroca, desenrola no som Esse é o DJ MJ, desenrola no som Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio seu, na minha peroca você vai perder o juízo Mais um homicídio DJ MJ MC Jada Shazam Shazam